Como pode uma pequena startup do leste europeu incomodar gigantes da tecnologia, como Salesforce e Microsoft? E me conta uma coisa, se imagina, uma pequena estoniana chegar a mais de 110 mil usuários com clientes em 170 países, se acredita que uma estratégia de aquisição eficiente pode fazer isso por ela? Imagina o seguinte, se ela pode fazer isso por ela, imagina o que ela não pode fazer pelo teu negócio. Então, eu fiz um estudo de casa profundo sobre o Pipedrive e eu quero compartilhar contigo os principais aprendizados e as estratégias que eles implementaram para atingir mais de 110% de crescimento ao ano que pode transformar radicalmente o teu business uma vez que você aplique essa mesma estratégia. Então, o que acontece? Cara, um conteúdo novo que a gente está produzindo aqui no canal da Growth Machine são estudos de casos de empresas de alto crescimento. E uma das que mais me chamou a atenção foi o Pipedrive. Cara, o Pipedrive tem uma tese de crescimento não tão convencional, mas que deu muito certo. Só para você ter uma noção, nesse momento os caras têm mais de 80 mil clientes. Um crescimento médio de 110%. E eu quero compartilhar contigo as três estratégias, as três táticas que fizeram a diferença nesse crescimento para o Pipedrive. Então, primeira delas, cara, um canal de aquisição, um foco. Cara, foco extremo. Ter um canal de aquisição torna muito mais fácil o seu trabalho. Visitando o site do Pipedrive e analisando pela SimilarWeb, para mim fica muito claro que os caras são extremamente focados em produzir conteúdo de qualidade. Quase 80% do tráfego do Pipedrive vem de uma origem orgânica. Significa que eles não pagam para ter essa visitação, para ter esse volume de acesso. Significa você explorar um canal extremamente eficiente, usando Inbound Market, para gerar oportunidade de negócio para a empresa deles. Então, construindo uma boa estratégia de Inbound Market, os caras conseguiram gerar clientes quase que sem gastar nada, numa boa estratégia de conversão. E aí a gente vai para o segundo ponto dessa estratégia. O Pipedrive é extremamente focado. Diferente dos CRMs que já existiam, eles fizeram um foco num nicho menor. O que eles quiseram fazer? Cara, vamos criar um CRM focado em vendedores. Por que isso é uma estratégia diferente? Porque a maior parte dos CRMs foi desenvolvida focada no gestor de venda. Então, o que acontece? Quando você usa, por exemplo, o Salesforce, que inclusive é uma excelente ferramenta, te dá todas as informações que você precisa. Mas é extremamente difícil colocar o teu time para alimentar a ferramenta. Engajar a tua operação dentro do seu esforço é um desafio absurdo. Já no Pipedrive não. Cara, você faz ali o funil rapidinho, pum, o time já está usando. Então, esse foco exaustivo em cima do vendedor fez com que a taxa de aquisição dele, e a taxa de conversão de usuários que fazem teste gratuito para usuários pagantes fosse muito maior. E o número de usuários ativos é absurdo. Por quê? Porque como ele é orientado à atividade, todos os vendedores amam usar o Pipedrive para organizar a sua rotina e organizar o seu dia a dia. E isso faz total diferença entre você usar um CRM que o vendedor vê como algo burocrático, que ele só precisa alimentar, e um CRM que dá aquilo que ele precisa. E aí, cara, a gente vai para o terceiro e último ponto, que para mim foi o que fechou com uma chave de ouro a estratégia de aquisição do Pipedrive. Eles criaram uma lógica que a gente chama de Land Expand. O Land Expand é o seguinte, diminui a fricção durante a aquisição, cria uma estratégia para que te comprem novamente no meio do caminho, e expande teu ticket rapidamente. O que acontece? Então, basicamente, como é que funciona o funil do Pipedrive? Muito conteúdo, conteúdo gratuito, você chega até o site dele, lê lá um artigo do blog sobre como melhorar vendas, e no meio aparece um call to action para você fazer um teste gratuito durante 14 dias. Se você fizer, bacana. Se você não fizer, ele vai ficar te impactando com o retarget, seja dentro do LinkedIn, seja dentro do YouTube. Onde você visitar, vai ter lá um botãozinho. Faça seu teste gratuito dentro do Pipedrive. Você vai lá e faz o teste gratuito. Uma importante sacada. Os caras não pedem cartão de crédito, então você já entra. Mesmo que você não bote seu cartão de crédito, você começa a usar. O que vai acontecer é que em 14 dias ele não vai deixar mais você mexer, e aí pode ser que se você não converter, tenha uma operação de Insight Sales para te ligar. Inclusive, eles têm um escritório em Portugal. Eu já até falei com pessoas do time dele de vendas lá de Portugal que me ligaram depois que eu fiz um teste gratuito. Bacana. E aí começa o primeiro ponto do Xpand. Eles têm um ticket baixinho. Por 15 dólares você consegue assinar o Pipedrive e usar todas as funções que você precisa para tocar uma operação comercial. Você entra na primeira versão do produto. Você começa a usar, coloca teu time lá dentro. 15 dólares não é um número que você fala assim, pô, não vou comprar. Todo mundo compra. Todo mundo tem 15 dólares para pagar para o vendedor. E aí, beleza. Você começou a usar, no meio do caminho você vai começar a bater algumas limitações do produto. E aí você fala assim, putz, eu queria mais controle, ou queria botar meta, ou queria botar automação. Nesse momento começa a magia do Xpand. O que eles fazem? Eles conseguem converter os usuários que estão na primeira versão para a segunda ou para a terceira. Cara, você começa pagando 15 dólares e termina pagando 59 dólares. Olha que expansão. E fiz uma conta simples de matemática financeira. Se você conseguir fazer esse crescimento, numa taxa de conversão muito baixinha, você consegue gerar mais de 10% de crescimento ao mês, o que resulta em 151% de crescimento ao ano. Então, significa o seguinte, cara. LendXP te dá três grandes ativos. O primeiro, aumenta tua taxa de conversão de teste gratuito para usuários pagantes. Porque como o valor é muito baixo, cara, eu vou tentar. Se meu time engajar, eu continuo. Segunda coisa, você maximiza o seu lifetime. Porque como você vai revendendo ao longo do caminho, você potencializa a sua capacidade de geração de receita. E terceiro ponto, quando você consegue colocar o produto muito orientado ao seu usuário, a indicação, o referral, trazer outras pessoas se torna muito mais eficiente. Porque como a galera acha muito injusta aquela conta, é uma tendência natural você sair indicando para as outras pessoas. O Brasil, segundo o próprio Simular Web, é o segundo site em visitações dentro do Pipedrive. Significa que nós temos uma representatividade muito importante dentro da base do Pipedrive. O que acontece? Eu fiz um artigo inteiro contando em detalhes. Aqui eu falei os principais pontos, mas pode ter tido algum ponto que é um pouco mais profundo dentro desse artigo, onde eu explico exatamente qual foi a estratégia que o Pipedrive usou para conseguir expandir e chegar nesse resultado. Se você está vendo isso pelo YouTube, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você está vendo isso pelo LinkedIn, eu vou deixar no primeiro comentário. Dá uma conferida e vê como você consegue reproduzir essa mesma estratégia dentro da sua empresa. É novo por aqui? Se inscreve agora no canal, LinkedIn marca para me seguir. Tem um amigo seu querendo botar a máquina de vendas para funcionar, querendo expandir receita, querendo vender mais? Manda esse vídeo para ele, tenho certeza que pode ser útil. Ficou em dúvida sobre algum ponto dessa estratégia do Pipedrive? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar debater contigo. Comigo. Comigo.